Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roderice, aqui é o canal Terra Firma Society, vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vim participar dessa doideira aqui, deixa eu puxar um pouquinho minha mesa aqui para perto que eu não tô enxergando nada, eu tô sem óculos, eu uso óculos, curtir aí os vídeos, se inscrever, acionar sininho e hoje eu recomendo série documental Netflix brinquedos ou brinquedos que nos fizeram, Toys That Made Us. Meu, que série legal, são cada temporada tem quatro episódios, tá, de 45 minutos e eles vão contar a história de brinquedos que se tornaram importantes, aí no caso para a cultura americana, mas que a gente acaba se identificando, acho que todos os brinquedos que apareceram lá de algum jeito ou de outro a gente acabou tendo aqui no Brasil de algum modo e os desdobramentos, então você vai ter desde os brinquedos que foram feitos como brinquedo, então por exemplo você vai ter, você vai ter o episódio do Jaiju, você vai ter o episódio da Barbie, você vai ter o episódio do Lego, que é muito legal, da Hello Kitty, da Hello Kitty, aliás a Hello Kitty eu contava uma história sobre a Hello Kitty que eu descobri aí que não tem nada a ver, tem lá o presidente da Hello Kitty, a Hello Kitty eram pequenos, eram primeiros pequenos brinquedinhos, assim, era uma empresa que fazia lembrancinhas minúsculas, né, então você vai ter essa ideia, e outros brinquedos que foram criados primeiro como marcas para poder vender o brinquedo depois, então você vai ter, por exemplo, Tartarugas Ninjas, o He-Man, então o He-Man, e aí é uma outra linha de desenvolvimento da indústria de brinquedo, que ele vai pegar o que? Você criar uma narrativa, criar um programa de televisão com a intenção de vender o boneco que você já criou, tem uma série aqui na, que tem na Netflix, aqui na Netflix, não, aqui é no YouTube, é, que tem na Netflix, por exemplo, que vai contar a história do, de como a história do He-Man foi desenvolvida, e é basicamente essa que tem aqui na história do brinquedo, você vai ter também brinquedos que surgiram, por exemplo, você vai ter o My Little Pony, Pony, não, Pony, né, que vai entrar nessa categoria aí, e tem uma outra que você vai pegar e vai ver o que? Franquias que geraram brinquedos, meu, a história de Star Wars, dos brinquedos de Star Wars, então você vai entender como grandes empresas, como a Hasbro, os Transformers, tá? Empresas, por exemplo, a Hasbro, o que que ela fez, dentro das curiosidades? Quando ela ganhou o direito de poder fabricar os brinquedos de Star Wars, ela fez uma coisa muito doida, que foi o que? Ela não tinha os brinquedos prontos quando o filme fosse ser lançado, então o que que ela fez? E o filme ia ser lançado perto do Natal, pra justamente vender o brinquedo, então é interessante, uma outra coisa que é legal nessa série, é você entender como que funciona a indústria do brinquedo nos Estados Unidos, então quais são as linhas de marketing que você vai ter no Evolutivas, de lançamento, de mudança de material, por exemplo, o He-Man, eles começam a lançar, assim, um monte de personagens diferentes, pra sempre ter coisas diferentes, o G.I. Joe, como que ele vai ser a evolução do Falcon, ele vai criar, o G.I. Joe, ele criou inúmeros bonecos diferentes pra manter o mercado aquecido, essa ideia da colecionabilidade que o americano tem muito forte, assim, e que a gente acabou pegando também, copiando um pouco aqui no Brasil. O Star Wars, a história interessante é essa, eles não tinham os brinquedos prontos pra entregar no Natal, então eles fizeram um vale-brinquedo, então imagina você, a criança de Natal, recebendo um vale que ela ia poder receber o boneco do Star Wars depois. E isso funcionou. A Asbro se fez em cima da ideia do Star Wars. Então deu certo, os filmes deram certo, eles foram vendendo. O He-Man, o quanto que eles foram criando e desenvolveram, né? O He-Man, ele era uma adaptação do Conan com o Frank... baseado em ideia do Frank Frazetta, assim. Então tem muita coisa interessante. Da Tartaruga Ninja, os Power Rangers, né? E aí eles vão contar como é que o Power Rangers funcionava. O Power Rangers, por exemplo, eles não eram produzidos nos Estados Unidos. Então eles eram uma série que era feita no Japão e tinha alguns atores americanos, então eles juntavam e montavam pra poder vender as diferentes linhas de Power Rangers. E aí eles vão contando, então, dos criadores, dos fãs, dos colecionadores. É legal no final, assim, que sempre tem um... as imagens, quando eu tô passando os créditos finais, as imagens de grandes coleções. Tem coleção do Brasil, assim, que aparece, né? A história da Barbie, por exemplo, como que a Barbie foi se desenvolvendo. O meu pequeno pônei, meu primeiro pequeno pônei, era um pônei gigantão, assim, até virar. Então eles vão vendo linhas de mercado que funcionam, né? A história da Hello Kitty é muito legal. O número de produtos que eles vão criar em torno da Hello Kitty, jogos, desenvolver programas de televisão, né? Então eles vão mostrando como que funciona essa ideia da indústria, assim. É... e outra coisa é a... a emoção, a carga afetiva que a gente acaba construindo em torno disso. Então, por exemplo, eu lembro do G.I. Joe, que eu peguei essa época como já no final da minha... da minha infância. Apesar que a infância, na minha idade, demorava mais pra acabar, né? Você ia até os 14, às vezes 12 anos, você já não é mais tão criança, assim. O He-Man, de ter visto... eu gosto muito de colecionar Star Wars, né? Então você... ó, tem um... um Coringa aqui, um Joker, né? Que eu adoro, assim. E ele... é... ele vai... ele vai mostrando como que vai funcionando isso, assim. Então ele vai fazer... o que é legal é ele juntar essa carga afetiva que você tem com a história do brinquedo, de você, muitas vezes, pra nós, mais experientes, relembrarmos algumas coisas. E você fala, pô, eu tive esse cara falando... o Castelo de Grayskull, que os caras fizeram errado, assim, já tinham produzido. Então tem um monte de história interessante em torno do brinquedo, das brigas, né? Judiciais em torno dos brinquedos. As ideias criativas, como que as coisas iam mudando de acordo com o mercado. E como isso vai afetando, né? As pessoas... E como que uma série... por exemplo, eles contam no... do He-Man, por exemplo, porque... do Star Wars, ele vai falar assim, eles fizeram o boneco do Star Wars num tamanho diferente do que era. E aí virou uma onda. E todo mundo começou a colecionar e querer o boneco daquele jeito. Tem aquele boneco de luta livre, que é um que... ele vai pegar vários, assim. Aquele boneco que se esticava, assim. Então eles vão pegar esses bonecos de wrestling, as várias fases que eles vão ter, representar os diferentes lutadores, os diferentes fãs, né? E dentro disso, ele conta a história do He-Man, que o cara falou assim, o boneco do He-Man, a gente queria um boneco maior do que era o do normal, mas não tão grande. Então a gente queria fazer um tamanho diferente, que ficasse legal, mas que não... mas que tivesse a sua característica. Aí o cara falou assim, que eles pegaram os bonecos que já tinham e moldaram, tipo com dura epóxi em volta deles, ou com massinha, com material plástico, pra poder reaproveitar aquilo ali. O gato lá do He-Man, o tio que vira o tigre, era um boneco que já tinha da empresa. E aí eles reaproveitaram e pintaram, porque tinha ficado muito fora do tamanho. Meu, é muito legal, assim. Tem um monte de história muito legal, muito interessante, e você vai tendo tanto esse lado do fã, quanto da indústria. Então, e você vai ver que muitos brinquedos, eles acabaram morrendo, né? Deixando de desistir, em função da demanda que não existia mais, mais desse saudosismo que há em torno deles. Justamente por você querer retomar uma fase da sua vida. Você, quando você é criança, eu trabalho com o público que eu vendo quadrinhos, que acontece isso. Eu vendo quadrinhos pra quem, na idade que teve o quadrinho que eu tô vendendo, eu não tinha dinheiro que não podia comprar. E hoje pode. E olhar praquilo ali de uma forma saudosista, poder ter essa volta no tempo, essa sensação de sinestese que você vai ter entrando em contato com aquilo ali. O meu primo João, ele é colecionador de Playmobil, de IDO, assim. E ele fala assim, esse é do João Vitor, o filho dele. E aí a esposa dele é do só. Isso é tudo dele. Tudo dele. E é muito louco, né? É muito interessante. Ele e o João Vitor, na verdade, colecionam juntos e tudo mais. Então, vale a pena. Eu recomendo. São 12 episódios, tá? A primeira temporada é de 2017, 2018 e 2019. E eles agora estão lançando os The Movies That Made Us, que eu vou fazer um vídeo aqui, porque saiu uma temporada nova agora na Netflix, que vale muito a pena, sim. Então, se você quer voltar nessa memória afetiva, se você for mais velho, ou se você quer mais novo, tentar entender como funciona isso. E muitas coisas que você vê hoje saindo no mercado, você vai querer, quando estiver na nossa idade, ter isso de volta e se identificar. É muito legal. Eu, por exemplo, tive Playmobil. Playmobil, pra mim, era uma coisa. Eu lembro de ir com a minha mãe na Americanas, assim, em Santo André, na Oliveira Lima, no dia do pagamento. E minha mãe sempre comprava um Playmobil pra mim, uma bonequinha pra minha irmã, assim. E era muito legal. Playmobil tinha vários reinos, né, diferentes. Eu assistia Playmobil policial, medieval. A coleção do meu primo de Playmobil é muito louca, assim. Uma vez eu fui visitar os bombeiros com um amigo do meu pai, que era comandante aqui em Santo André. E eles tinham um... todo um kit de Playmobil, assim. Eu lembro de Forte Apache, que era uma coisa totalmente... se você parar pra analisar hoje, uma coisa totalmente preconceituosa. Mas a gente não sabia disso naquela época, assim, né? E é legal esse seriado, ele vai fazer essa abordagem. Tanto das questões mercadológicas, sociais e de memória afetiva em relação aos brinquedos. O poema de hoje, eu fiz falando justamente dessa questão do crescimento, né? E como que o brinquedo, ele vai ser um símbolo dessa fase que você vai deixando pra trás. O poema chama Crescimento. Não podemos medir a maturidade em anos que denunciam uma certa idade, mas sim nas relações da capacidade de mostrar toda a responsabilidade das tuas ações e atitudes frente àqueles céticos que ainda teimam em acreditar que de modo algum não abandonaste os teus brinquedos de infância e tenhas que drasticamente romper e começar aos olhos deles do zero, apenas para provar algo que no fundo eles temiam, mas que desde o início eu já sabia o que era acontecer. Que você cresceu e você vai ter que enfrentar o mundo. O pai, a mãe, os avós, quem quer que seja o nosso tutor... animais, né? Quero nos proteger desse crescimento. Sabe que a gente vai se ferir nesse processo. E o brinquedo de infância ele é o último registro, é a última coisa que você se segura para manter essa inocência. E é legal como você vai ver como muitas pessoas que são colecionadores, elas vão voltar para tentar resgatar pelo menos isso que elas tiveram na vida delas. Diz aí, você já assistiu essa série? Você coleciona brinquedo? Que brinquedo que você coleciona? Fala aí, comenta, põe alguma observação que eu esqueci de contar aqui. Tem do Transformers também, o episódio do Transformers é muito legal, vai contar as brigas das empresas japonesas lá. É legal para acabar. Só tem episódio da hora nessa série da Netflix. Deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Opa! Opa!